Oi, eu sou Murilo Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos entender de uma vez por todas, definitivamente, por que é que nós precisamos de uma TV pública no Brasil. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos! Tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente e de todo coração que sim. Primeiro, deixa eu me apresentar por aqui. Eu sou repórter da empresa Brasil de Comunicação desde 2007. A EBC é quem controla a TV Brasil. Hoje eu estou repórter na TV Brasil. Aqui sou eu fazendo reportagem no jornal Repórter DF, equipe da qual faço parte hoje. Definidos os valores das taxas, mas elas vão valer para todos os parques geridos pelo Instituto Brasília Ambiental. Aqui sou eu no jornal Repórter Brasil, que é o telejornal nacional da casa. Os resultados tão bons, quantos que a justiça eleitoral teve, imagina, em regiões do país onde a incidência solar é ainda maior. Aqui em Brasília, por exemplo, a estação seca chega a durar seis meses por ano. Aqui, fazendo link para o repórter Brasil Tarde. Oi, Murilo, boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a você que acompanha a gente aqui no Repórter Brasil Tarde. Carlos Murilo era o presidente da Pfizer na época das negociações e agora ele é gerente-geral da Pfizer na América Latina. Aqui, link no Sem Censura. Não esse programa que está no ar hoje, que não tem nada a ver com Sem Censura Raiz, mas o anterior, que era a Casa dos Artistas Brasileiros, falando realmente Sem Censura e que foi aberto na redemocratização do país. Mostrar o céu de Brasília como um presente para os 35 anos do nosso Sem Censura. Para a gente é uma honra poder trazer um pouquinho do Sem Censura aqui para Brasília ou um pouquinho de Brasília para o Sem Censura. Aqui agora você me vê apresentando o programa Fique Ligado, que foi tirado do ar assim que começou a pandemia de Covid-19. Uma pena. Há 60 anos que o Fique Ligado vai mostrar para você 60 razões para se encantar pela terceira maior cidade do país. Hoje, a gente mostra quatro gerações do rock tipicamente brasiliense. Roda aí. E aqui sou eu como o repórter do programa Caminhos da Reportagem, que é de grandes reportagens. Vou para o mundo da lua. Pode parar. Essas músicas aí só daqui a uns 30 anos. Tá bom, Rosa. Então vai lá buscar as minhas coisas. Enquanto isso eu assisto aqui o lançamento da missão Apolo, tá bom? É pra já. Você me vê aqui agora apresentando a Voz do Brasil. Isso foi em 2011. Presidenta Dilma lança o Brasil sem miséria no Nordeste. E também hoje governadores nordestinos assinam um pacto de erradicação da extrema pobreza. Liberados 82 milhões e meio de reais para a construção de novas creches em todo o país. Segunda-feira, 25 de julho de 2011. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Aqui sou eu estreando o meu programa de rádio na Rádio Nacional da Amazônia. O programa chamado Mosaico. Isso foi em 13 de agosto de 2010. São 1 hora e 32 minutos em Brasília. Para você, uma excelente tarde. É com imenso prazer e alegria que nós começamos agora a primeira edição do Mosaico. Cultura e arte na sua Rádio Nacional da Amazônia. Eu sou Murilo Carvalho. Então, esse é o meu lugar de fala para falar sobre TV Brasil. É um lugar de suspeição? Eu diria que não. Eu diria que é um lugar de legitimidade. Primeiro, eu preciso dizer que trabalhar na EBC não é nem nunca foi um mar de rosas. Dificilmente você vai conseguir ver repórteres de outras emissoras falando com essa liberdade sobre o local de trabalho deles. Isso porque o que me dá a tranquilidade para que eu fale assim da EBC é o fato de eu ter conquistado a minha vaga de trabalho via concurso público. Dentre os muitos problemas que existem hoje na EBC estão desde problemas muito básicos, como por exemplo dá uma olhada no meu guarda-roupa. Olha a quantidade de camisas coloridas que eu tenho. Hoje é proibido usar essas camisas. Só pode azul, cinza, branco e tudo em tons claros. Sim, tem determinadas narrativas que ganharam força dentro da empresa Brasil de Comunicação. Mas isso é básico, né? A gente também enfrenta dentro da empresa Brasil de Comunicação uma forte censura e um forte governismo na pauta. O que isso significa? A necessidade da pauta da EBC de cobrir absolutamente qualquer ato relacionado ao governo e de focar e enfocar as reportagens necessariamente sob o ângulo apenas do governo sobre as determinadas questões. E isso prejudica bastante a pluralidade de vozes a que a EBC tem como vocação trabalhar. Mesmo que a empresa depois use uma norma interna pra me falar que eu não poderia neste vídeo falar tal e tal coisa, eu sou amparado pela Constituição Federal pelo artigo que garante a todos os cidadãos brasileiros ampla e restrita liberdade de expressão. E nenhuma norma pode contrariar a Constituição, ou seja, qualquer norma que fale o contrário é infraconstitucional e não pode ser aplicada. Ai, menino, mas como é que você pode falar como é a realidade das outras emissoras? Dá uma olhada aí. Esse sou eu no SBT em 2020, trabalhando como repórter, lá também fui editor. Esse aí sou eu na TV Brasília, que é a retransmissora da RedeTV em Brasília, onde eu trabalhei de 2012 a 2020 entre idas e vindas. E não, eu não vou falar sobre os problemas nelas por uma razão muito simples. Eu não quero fechar portas nesses locais. Embora, nossa, eu tenha tido ótimas experiências nos meus outros empregos de verdade, mas se tivessem sido péssimas eu não falaria, porque não quereria me indispor com quem poderia me contratar. Por outro lado, eu também não citaria as empresas aqui. Já trabalhei em várias outras que não estão sendo citadas, especialmente porque eu estou fazendo um papo bastante franco aqui e eu não quero falar sobre locais onde já aconteceram problemas que eu considerei graves e usar esses locais como exemplo. Essa também é uma diferença dos profissionais que trabalham na TV Brasil para os profissionais que trabalham nas outras emissoras de televisão, mas isso por si só não seria motivo suficiente para que você achasse que todos os brasileiros precisam da TV Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa desmistificar essa ideia que está sendo vendida, está sendo muito contemporânea, de que a TV Brasil precisa dar lucro. A gente está falando de serviço público, certo? A gente está falando de TV pública. A gente cobra que hospitais deem lucro? A gente cobra que escolas deem lucro? Não, né? Então, não tem o menor sentido essa ideia e essa proposta de fazer com que a empresa Brasil de Comunicação comece a dar lucro, comece a... A gente não vende petróleo igual a Petrobras. A gente não vende energia ou água para a gente trabalhar com orçamento, com caixa que a gente mesmo faz e dar lucro. A gente não trabalha com produtos que se entregam. A gente trabalha com informação. Dá para quantificar ou para lucrar em cima de informação pública? Acho que não. Aí eu li um comentário, aqui no YouTube mesmo, desses bem toscos, num outro vídeo do outro canal aqui, que falava assim, Ai, pegue esse dinheiro que gasta com a EBC e aplica tudo em saúde e em educação. Me siga para uma mini, micro aula de orçamento público. Mas vai ser mini e micro mesmo, tá? Ó, orçamento da área de saúde 2021, 171 bilhões, 720 milhões de reais. A fonte tá aqui, é oficial, o link tá na descrição. Embora eu saiba que quem ama uma fake news não vai atrás de informação real. Mas a minha parte eu fiz. Orçamento na área da educação, 112 bilhões e 720 milhões de reais. Agora, olha o tamanho do orçamento da EBC para 2021. 655 milhões e 580 mil reais. Pode ver que isso corresponde a 0,01% do orçamento geral da União. Daí para a FIA, que me vem com um Ai, gasta tudo com saúde e educação. Eu quero que ela saiba que esse orçamento que eu acabei de dizer, 655 milhões e pouco, é para a EBC inteira. Não é só para a TV Brasil. E a EBC inteira compreende um conglomerado de mídia. Que é composto pela TV Brasil, duas agências de notícias, que são a Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional. Oito emissoras de rádio, a Rádio Nacional de Brasília, da Amazônia, do Alto Solimões, do Rio de Janeiro, Rádio MEC-AM Rio de Janeiro, Rádio MEC-FM Rio de Janeiro. E agora, as MECs, as Nacionais FMs, estão se expandindo pelo Brasil. E aí, é por isso que eu quero que ela veja alguns depoimentos bem aqui. Se a rádio acabasse, o que o senhor sentiria? Essa comunicação com os locais mais distantes é possível por causa das antenas da Rádio Nacional instaladas no coração do Brasil, no Parque do Rodeador, em Brasília. No mundo existem poucos parques como este, presentes em países como Rússia, Cuba, Estados Unidos e China. Nós temos três conjuntos principais de antenas. O conjunto A, que atende o hemisfério norte. Temos o conjunto B. Por um lado, ela cobre a Europa, a Ásia, a África e outros países naquela direção. Do outro lado, ela atinge o Cone Sul. O conjunto C, que atende exclusivamente a Amazônia. E só de imaginar a rádio fora do ar, para a dona Sandra, que vive em Placas, no Pará, seria algo muito dolorido. Uma perda irreparável. Muito grande. Desculpa. Oi, Sandrinha de Placas, no Pará. Deixa eu ouvi-la. Oi, Edileia. Olá, que linda. Bom dia, ponto de encontro. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional da Amazônia. Eu quero cumprimentar todo mundo aí pelo dia do rádio. Todo mundo que, como eu, é apaixonado pela Rádio Nacional da Amazônia. E gostaria de compartilhar com vocês a alegria de estar participando da Rádio Nacional hoje e de estar recebendo a TV Brasil na minha casa, para falar justamente dessa coisa maravilhosa que é o rádio. Nós nunca nos sentimos tão abandonados, tendo a companhia da Rádio Nacional da Amazônia. É um professor que a gente não tem na Amazônia. É um professor que ensina a gente tudo, tudo, tudo. A rádio é imensa para nós, né? É uma coisa que foi Deus mesmo quem brilhantou em nossos corações, né? Esses são os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Muitas vezes é só pela Rádio Nacional da Amazônia que eles têm algum contato com o mundo, a depender de onde eles vivam. E aí você olha para essa cobertura, é uma cobertura da TV Brasil, e pode falar que tem suspeição. Então, vamos dar um confere aqui nessa reportagem da TV Globo, de muitos anos atrás. Conhecimento fundamental para quem mora no beiradão do Xingu. Chico Feitosa se orgulha de ser um beiradeiro, que é quem nasce no beiradão. Nunca saiu daqui. Só de uns tempos pra cá é que ouviu falar nessa tal de televisão. Você sabe quem é a Regina Duarte? É. Antônio Fagundes? Lima Duarte? Não conhece? Fernanda Montenegro, esse povo não. Só artista sem rosto é que chega no beiradão. O repórter Marcelo Canelas, que fez essa reportagem aí, ele deu uma palestra que eu participei num congresso de jornalismo alguns anos atrás, mostrando, né, apresentando essa série de reportagens, e essa cena, ela ficou na minha cabeça a palestra inteira. Quando chegou o final da palestra, eu fui lá perguntar pra ele, Canelas, você se lembra qual que é a emissora, qual era a emissora que o cidadão lá da Terra do Meio estava ouvindo? Aí ele prontamente respondeu, top de dois segundos pra você adivinhar qual era. Rádio Nacional da Amazônia. Agora eu vou fazer uma outra experiência aqui. São, em média, 50 notícias todos os dias. Eu vou te mostrar agora o que acontece com cada uma delas quando é publicada. Vou selecionar aqui na agência. Tenho aqui uma notícia que foi publicada 20 minutos atrás, mais ou menos. Eu vou copiar o título, ok, colar no buscador. E pronto, eu tenho aqui, olha, quase 6 milhões de resultados. São sites do Brasil e do mundo que reproduzem o conteúdo da agência Brasil. E adivinha só de onde é a agência Brasil? Da EBC. Mas já que pega um tanto no pé da TV Brasil, desde que ela foi criada, vamos a alguns argumentos para defendê-la. Pra mostrar pra você que ela é necessária, sim. Primeiro, sabe por que é que os desenhos sumiram das TVs comerciais? Porque as TVs comerciais têm no espectador um consumidor. Estão certas. Elas são comerciais, ou seja, elas estão comercializando televisão. E quem está assistindo à televisão é um consumidor. Só que o Código de Defesa do Consumidor faz restrições à propaganda pra quem não tem discernimento, capacidade de discernimento sobre aquilo que está sendo veiculado. E é por isso que você não pode veicular propagandas de brinquedos, hoje nas emissoras de televisão abertas. Aí isso cria um problema pra você ter uma faixa de programação infantil. Porque a emissora precisa pagar aquela faixa, né? E aí os anunciantes de uma faixa infantil necessariamente teriam que ser o quê? Fábricas de brinquedos, indústrias de brinquedos, indústrias de roupas pras crianças. Enfim, todo tipo de comércio de artigos para as crianças. Só que hoje elas têm esse tipo de impedimento, o que tornou inviável manter a programação infantil nas emissoras de televisão. Então assim, não foi a Fátima Bernardes que acabou com a TV Globinho, tá? Foi a legislação brasileira. E tá certa, porque afinal de contas, eu mesmo fui criado, sou de uma geração que assistia programas infantis, e a gente teve um forte impulso consumista na nossa formação televisiva, midiática e humana, por consequência. Aí adivinha só qual é a emissora que não precisa se preocupar com isso, com tratar a criança como consumidora? É a TV pública. É por isso que a faixa infantil, o espaço para as crianças é tão privilegiado na grade da TV Brasil. Ele está de manhã, ele está à tarde, enfim, tem muita oferta de desenhos, muita oferta de programação infantil, porque lá a criança é tratada como uma cidadã, uma pequena cidadã, assim como todos os espectadores. Daí tem esse outro programa bem especial aqui, ó, o programa especial. Ele fala sistematicamente sobre a inclusão de pessoas com deficiência, e só é possível ter um programa desse na TV Brasil. Por quê? Porque o grupo de pessoas com deficiência não forma uma comunidade de consumo capaz de garantir índices de audiência que pontuem nas emissoras comerciais. E sem pontuar, elas não têm interesse em manter no ar. Acho que a gente chegou agora ao ponto de dizer o porquê que é inócua a discussão de audiência quando a gente fala sobre a relevância da TV Brasil. Foi por isso mesmo que a Constituição de 88 previu que o sistema televisivo brasileiro seria formado complementarmente pelas emissoras comerciais, as emissoras públicas e as emissoras estatais, porque uma complementa o papel da outra. Ah, mas ainda assim é caro pro horário. Bom, já que 0,01% do orçamento público é muito na mesquinharia de quem é capaz de olhar para as pessoas com deficiência, para as crianças ou para as pessoas que estão nos rincões da Amazônia brasileira, como pessoas que não têm direito a acessar informações, a ouvir informações e a serem ouvidos. Então, vamos com mais um argumentozinho bem aqui. A lei que criou a EBC, lá em 2007, estabeleceu que boa parte deste orçamento seria captado via Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Empresas de telecomunicações como Claro, Vivo e Tin, eu não preciso dizer o quanto de dinheiro elas arrecadam todos os meses, certo? E elas têm que depositar uma pequeniníssima parte dos seus lucros nesse fundo para manter as atividades da comunicação pública brasileira. Ou seja, a maior parte do orçamento da EBC é coberto por dinheiro que nem do erário vem. Só para você ter uma ideia, no ano passado inteiro o governo federal gastou 80 milhões de reais com a EBC. Porque todo o restante do orçamento que foi parecido com o desse ano foi recolhido via Fistel. Bom, eu tenho 467 mil outras razões para dizer, portanto, hashtag FicaEBC. Mas eu não vou fazer isso porque o vídeo vai ficar gigantesco e a gente já falou bastante por aqui, né? Eu fiz esse vídeo aqui por livre e espontânea vontade. Mas os meus colegas da empresa conduzem uma campanha chamada FicaEBC que você pode acompanhar nas redes sociais, que defende a importância e a relevância da empresa neste momento de discussões aqui no país em que se fala sobre o desmonte do Estado brasileiro. Se você também quiser se engajar nessa luta, existe inclusive uma frente da sociedade civil chamada Frente em Defesa da Empresa Brasil de Comunicação, também disponível nas redes sociais e está completamente aberta à sua participação. E bom, aproveita aqui essa tela final para conhecer os outros conteúdos deste canal. Um beijo. Fui.